Embaçador português de Adili, José Pedro Massaro Vieira, a afirmação é o Anhíra Autoridade Timorense, Fossei e Aloron, Urano Loures, em Ida Fulano Abril, professor português da Ingrua e do município de Liguiçã, confirmado que tem infecção com o Covid-19. É claro, não é propriamente o governo português, mas na realidade os portugueses que aqui estão a viver e a trabalhar, e muitos deles na cooperação entre Portugal e Timor-Leste, certamente que vão cumprir as recomendações das autoridades timorenses, e evidentemente que têm consciência que estão em Timor-Leste, e portanto confiam com certeza em todas as medidas e em todas as decisões do governo timorense. Fono em Valicata que a Louron Had o Fulano Abril, português irá a mutu-cato-srua-resin, mas que filha temporariamente para Portugal, a fã em governo timorense anuncia primeiro caso positivo, Covid-19. Situação atual muda, o Anjira caso positivo aumenta, Baruanulo, Recentolo, Tuirdados, Nebefossai, Rússi Centro, Integrados, Estão Crise e Aloron, Ruanulo, Recentida, Fulano Abril. Maibirane, Lausrazão, Balizboa, Atuevocoa, Português, Sira, Nebetó, Agora, Seihela e Timor-Leste. Começou a haver um certo número de infetados declarados pelo Ministério da Saúde, mas enfim, tirando isso, é uma situação que a situação em Timor-Leste está à calma, como sabemos todos. Todos os portugueses que aqui estão, que ainda são muitos, ainda são umas centenas de portugueses, decidiram por isso ficar, e certamente, como disse há bocado, vão respeitar as decisões timorense, e confiam no sistema timorense. Portanto, neste momento, não vejo qualquer razão para o governo português para já organizar outro voo de regresso. Foi organizado aquele, e pronto, e quem quis foi no avião, temporariamente. Portanto, os professores, a ideia é regressarem quando a situação se normalizar. A maioria dos cidadãos portugueses nebe fila-ona para Portugal, professor nebe anor em escola portuguesa originária de Dili, no CAFE, e no município de Sira-Celo. Me beado o grande processo de ensino e aprendizagem para estudantes de Sira, escola portuguesa de Dili, lança-ona ensino não presencial, e a loram, o santo recenhar, o Fulano-Abril. Cono-ba-CAFE, José Pedro Massado Vieira, a tete, compete para o governo timorense, ato de Sira-Cari que aproveita a telescola que aplica a ONU em Portugal, onde adapta a realidade timorense no uso e a escola CAFE. As escolas CAFE são escolas timorenses que têm o apoio de Portugal, em que temos um protocolo de cooperação, mas a decisão cabe também ao Ministério da Educação timorense. E, de facto, a escola portuguesa está a fazer já há uns dias a fazer-se ensino à distância, utilizando com recurso as novas tecnologias. E os professores que cá ficaram, também os do CAFE, estão à disposição, naturalmente, do Ministério da Educação de Timor-Leste para apoiarem, porque ficaram cá, para apoiarem naquilo que for necessário. e oferecemos também, houve já uma abordagem com o Ministério da Educação de Timor-Leste, sobre eventual apoio de ensino à distância, também aqui em Timor-Leste. Portugal também lançou, há uns dias, ensino à distância para toda a gente, na rede escolar, e serão eventualmente utilizáveis os conteúdos que são feitos em Portugal, com alguma adaptação a Timor-Leste, poderão ser aqui utilizados, se assim o Ministério da Educação o entender, e se for viável na prática, com este recurso a novas tecnologias. Portanto, na realidade, os professores devem continuar a trabalhar mesmo nesta altura de interrupção de aulas. E pronto, e quero aqui manifestar, já manifestarmos o Ministério da Educação, a nossa disponibilidade, a disponibilidade do Ministério da Educação de Portugal, também para colaborar num mecanismo de ensino à distância aqui em Timor-Leste. Atualmente, o Ministério da Educação e Juventude no Desporto nos criou o programa Escola Bauma, onde apoia estudantes de IRA o terceiro ciclo durante a implementação do Estado-Emergência. Delfim de Oliveira, Zonico Pinto, ZMN.